eu tenho um motor vertical lá eu tenho eu tenho um vertical, em pé é motor de barco, eu peço aí eu tenho um motor vertical ele é em pé então eu tenho um motor vertical carrinho adaptado motor de barco rebocando um Fiat com fogão em cima interessante, subir no morro é uma pique olha o top daquele morro lá eu tô bujinganga já vai bola, subindo morro acima motor de barco, motor branco e aí e aí e aí